O que é o que é o que é o que é? O Flamengo não é só meu time, é o meu coração Tanto mais que uma torcida é uma grande nação Quando tem um rubro negro em campo é certo dizer Vou do Maraca pra ver o Mengão vencer A raça desse time faz a terra tremer E nesse campeonato ninguém vai nos vencer O caso de amor eterno que é nacional Onde tem jogo do Mengão tem carnaval Paixão sem igual, só quem vive pra saber Mengão sensacional Nasce Flamengo e sou Flamengo até morrer A música do manto é uma velha tradição A sina desse time é sempre ser campeão O preto e o vermelho tomam conta de mim No mundo inteiro não tem amor assim Paixão sem igual, só quem vive pra saber Mengão sensacional Nasce Flamengo e sou Flamengo até morrer Paixão sem igual, só quem vive pra saber Mengão sensacional Nasce Flamengo e sou Flamengo até morrer Paixão sem igual, só quem vive pra saber O que você vê Paixão sem igual, só quem vive pra saber